Eu acompanhei, semana passada, a entrevista da deputada Bia Kicis a uma emissora de rádio. Eu diria que... Ah, lembrei. Foi a Rádio Jovem Pan. Ela deu uma entrevista a respeito da urna eletrônica. Em determinado momento ali, disse que já havia recebido provas muito substanciais de fraudes em eleições anteriores. E aí um dos repórteres, para minha grande surpresa, perguntou quais? Quais provas? Diga quais são. Então, ela não vou dizer. Não vou dizer. E o presidente também, que já disse ter provas de que houve uma fraude na eleição que ele ganhou em 2018, recebeu um prazo, que para quem está se perguntando aí, termina na próxima segunda-feira, na semana que vem, pelo TSE, para que apresente as provas que ele disse que tem. Porque ele disse, numa viagem aos Estados Unidos, literalmente que tem em mãos as provas da fraude de 2018. O TSE falou, então mostra. Se o senhor tem, o senhor tem que mostrar. Senão o senhor está prevaricando. Olha aí. É. Prevaricação. O senhor tem que mostrar. Mas ele já disse que não vai mostrar nada. Ele já afirmou na sexta-feira passada que não tem obrigação de provar nada para ninguém. Tem sim. Tem sim. A gente mora num país em que o presidente diz basicamente o seguinte. Há fraudes nas eleições desse país. Eu tenho provas, mas não vou mostrar. Sério. E a gente... E vai ficar tudo por isso mesmo. Eu fui eleito nesse sistema fraudulento. Posso mostrar. Posso provar. Mas não vou mostrar. Você já imaginou? Isso, gente. Você já imaginou o... O Carla Bigato. Eu tenho provas de que o... Sei lá. O seu marido está te traindo. Eu tenho essas provas. Mas eu não vou mostrar. Por quê? Porque não. Dá para a gente levar a sério um negócio desses? Não, não dá. Mas é assim que será. Como a gente previa. Bolsonaro não vai mostrar essas provas. Não porque ele não quer. Mas porque ele não tem essas provas. E ele não tem não porque ele não conseguiu obtê-las. Mas porque essas provas não existem. Assim como as provas que a Bia Kicis diz ter recebido de fraudes em eleições anteriores. Também não existem. Tudo isso não passa de uma mentira. E com base numa mentira, essas pessoas vão criando uma crise institucional. Bolsonaro, foi na sexta-feira ou na quinta-feira, disse que estava avisando que sem o voto impresso, a fraude já estava consolidada. A fraude está aí, na cara de todo mundo. Na cara de quem? Que fraude! E que um grande coluio envolvendo o STF já está armado na cara de todo o país para levar de volta o ex-presidiário nove dedos, do jeito que o Bolsonaro se refere ao Lula. Sem apresentar nenhuma prova. O que ele está fazendo ali, não se engane, é avisar que haverá uma crise institucional no ano que vem causada por ele. Ele será o agente causador dessa crise. Não tenham dúvidas. Se o voto impresso, por um acaso, for aprovado e instaurado já para a eleição de 2022, o discurso da fraude permanecerá. Isso está no cerne, no coração do bolsonarismo. Isso é o bolsonarismo. O eterno ataque contra as instituições. Demolir tudo aquilo que já está consagrado e que funciona. E a criação do caos. Porque é no caos que esse presidente surfa. É ali que ele emerge e se destaca. No caos, na bagunça, na falta de confiança nas instituições. Bolsonaro não tem prova de nada. Aliás, nunca houve indícios de grandes fraudes em eleições aqui no Brasil. Nem municipais, nem pro legislativo, nem presidenciais. Não obstante, ele insiste nesse discurso mentiroso, respaldado por uma tropa de choque composta por biaquices e grande elenco. Nos levando para uma crise institucional no ano que vem, que será criada por ele próprio. Esse ardil está armado. Não se enganem. Há pessoas que imaginam que a gente tem que mudar o nosso sistema eleitoral só para acabar com esse papo. Aí ele não vai ter como apontar fraude. Isso é ingenuidade. Perdendo, ele apontará fraude da mesma maneira. Ganhando, dirá que ganhou apesar da fraude. Porque nisso consiste, isso é suco puro de bolsonarismo. Nisso consiste o bolsonarismo. Daí vem o discurso bolsonarista antes mesmo que ele fosse eleito. O da implosão do sistema democrático e das instituições consolidadas nesse país. Não se enganem. O voto impresso não vai mudar absolutamente nada. A denúncia de fraude já está armada e será aplicada em 2018, seja qual for o resultado da eleição. Mesmo que o resultado seja uma vitória do presidente. Nunca foi pela democracia, nunca foi pelas pessoas. Nunca foi. Nunca foi pela eleição limpa. É só pela eleição. É só para se manter no poder. Sempre por isso. Desde o primeiro dia. Eu gosto da definição do nosso colega Diogo Schelp sobre essa questão da impressão do voto. É uma solução em busca de um problema. Porque é uma solução. É bom ter uma outra forma, um outro backup para você tirar a prova ali. E é ótimo. Mas tem algum problema para que isso seja implementado? Perfeito. Aparentemente não. É uma solução em busca de um problema. Veja, eu topo discutir, voto impresso, um mecanismo a mais para que a gente tenha uma eleição ainda mais segura. Só que isso não é um debate. Um debate se dá com honestidade intelectual dos dois lados. Essa turma aí, e eu dou nomes, Bia Kicis, Bolsonaro, Carla Zambelli, não age. Com honestidade intelectual. Nesse caso não há debate. É um jogo de poder. E vou repetir mais uma vez. Não se enganem. O voto impresso não vai eliminar a denúncia de fraude que virá em 2022, não importa o que aconteça, com derrota ou vitória do bolsonarismo.